Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. É para mostrar que o cosseno de 20 graus é um número irracional. Para o exercício, nós precisamos lembrar o seguinte, seja P de x um polinômio com coeficientes inteiros e o a n é diferente de zero. Então, nós temos um polinômio de grau n. Se P sobre Q, um número racional, que está escrito como fração já toda simplificada, é a raiz desse polinômio, então, o numerador é divisor do a zero e o denominador é divisor do coeficiente do termo de maior grau. Além disso, temos que lembrar que o cosseno de 60 graus é 1 meio e que vale que o cosseno de 3 tetas é 4 cosseno ao cubo de teta menos 3 cosseno de teta. Sabendo, isso aqui dá para encarar a questão. Estamos falando do cosseno de 20 graus. Vou aplicar essa identidade para o 20 graus. Ficando com o cosseno de 3 tetas, cosseno de 60 graus, é igual a 4 cosseno de 20 graus ao cubo menos 3 cosseno de 20 graus. Cosseno de 60 graus, 1 meio. Vou chamar o cosseno de 20 graus de x. Agora, eu vou subtrair o meio de cada lado, ficando com 4x ao cubo menos 3x menos 1 meio. Vou multiplicar tudo por 2, ficando com 8x ao cubo menos 6x menos 1. Aqui eu tenho um polinômio. Os seus coeficientes são inteiros. Então, é o seguinte. Se ele tiver raízes racionais, vale isso daqui. Digamos que a fração essa daqui é uma raiz desse polinômio aqui. vale que o numerador é divisor do termo independente. O numerador é divisor do termo independente. Divisores do menos 1. O menos 1 e o 1. Agora, o denominador ele é um dos números divisor do termo de maior grau. Vou olhar para esse 8 aqui. Divisores do 8. Menos 1 e 1. Menos 2 e 2. Menos 4 e 4. Menos 8 e 8. Então, vejamos todos os candidatos à raiz racional desse polinômio aqui. Tem, por exemplo, eu pegar o 1 daqui e o 1 daqui, que dá 1. Aí eu vou lá e calculo esse polinômio aqui para x igual a 1. e eu percebo que a resposta deu o diferente de 0. Conclusão, 1 não é raiz desse polinômio. Posso pegar, por exemplo, o 1 daqui e o 2 daqui e verificar se 1 meio é raiz do polinômio. Quando eu substituo e faço as contas, vejo que deu o diferente de 0. Com um pouco de paciência, nós fazemos todas as possibilidades e percebemos que todas as respostas dão diferente de 0. Conclusão, já que aqui estão todos os candidatos à raiz racional daquele polinômio e nós verificamos que nenhum deles é raiz, porque se algum fosse raiz teria dado 0 em algum momento aqui. A nossa conclusão é o seguinte, esse polinômio aqui é tal que se P de alfa for igual a 0, alfa não é um número racional. Isso aqui é um polinômio de grau 3 e uma de suas três raízes é o cosseno de 20 graus. Então, em particular, o cosseno de 20 graus também não é um número racional. espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí. Tchau.